Música Música Meus dois melhores mecânicos trabalhando, vinil, é o famoso costeleiro, que tem as dicas que a gente explica. Tem um canal, tem um instantinho, mas a desgrama da casa de peça, a porcaria da casa de peça vai pagar, não põe a marca tal que não presta. Foi na garantia, mas se fosse um serviço que tivesse na garantia. Não vamos queirar, mas não vamos queirar o paiaço, não é? Não vamos queirar o paiaço. Música Acontece uma tragédia, aqueceu a temperatura, em mente, o motor superaqueceu. Música 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 O Mineirinho hoje está na estrada É aqui em Sinop, bem difícil Quem gosta de Mima do Cabeçote Essa tampa de válvula Mostrada aí Se o cara aqui Se o cara aqui Therma Mima do Cabeçote Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí